e hoje dezoito do nove dois mil e vinte e três tô com esse lotezinho aqui são seis marrã mestiça de berganês aqui ó 6 marrã top de linha aqui ó mestiça de berganês aqui ó borrega linda bem alinhada mesmo e cada uma melhor do que a outra é muito boas borrega deixa passar de um em um aí pra ficar melhor o pessoal ver seis borrega alinhada para vender as seis por cinco mil sai a oitocentos e trinta é tem cinco aqui que tá aqui tá mojada foi passado o traçom elas estão mojada cinco só essa daqui que tá marcado de vermelho e não tá mojada se tiver de pouco não deu para sair no traçom para vender as seis por cinco mil repetindo sai a oitocentos e trinta aqui todas cinco que tá mojada de um carneiro berganês viu ela está mojada no carreiro berganês e repetindo para vocês elas são as mestiça de berganês agora uma mestiça boa top de linha aqui ó os animal com estrutura animal com tamanho todas dentro de leite interessado nelas só ligar para mim oito dois que é a lagoas nove oito dois vinte e dois nove nove setenta ou então vai lá no meu canal valdas ovelha e meus animal que tá disponível à venda tá todos lá reforçando para vocês nós temos uma viagem essa semana passando para bom conselho garanhuns caru arô e gravatar interessado em algum animal só ligar para nós e essa semana ainda com a permissão de deus temos mais uma passando para o palafonso petrolândia lagoa grande santa maria da boa vista até dormendo interessado em algum animal só ligar para nós viu repetindo aqui trabalhando com várias raças de animal 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 santinês berganês dope cabra bode cabra comum cabras boé enfim todo tipo de animal a gente trabalha os animal que a gente não tem a gente temos parceria e a gente arruma viu ó a borregada de luxo aqui interessado aqui só ligar para nós são seis borregas cinco com a premiss confirmada foi passado o traçom e essa que tá marcada de vermelho que eu já mostrei para vocês se ela tiver é de pouco viu os animal muito bom aqui top de linha aqui quem quiser fazer um plantelzinho e repetindo para vocês são a mojada do carneiro berganês elas são mistiça de berganês elas são uma borregada alinhada aqui ó os animal com estrutura um tamanho top de linha os animais viu bom interessado só ligar para nós e temos várias raças de animal aqui temos animal comum tem bode tem cabra interessado em alguma coisa só ligar para nós e hoje 18 do nove de 2023 tô com esses 10 borrega aqui top de linha borrego muito bom borrego berganês aqui são 10 borregos top de linha aqui ó cada um melhor melhor do que o outro se eles passar aqui devagarzinho só tem um que é um carneiro feito o resto é tudo borrego dentro de leite deixa eu passar aqui devagarzinho eu vou mostrar para vocês aqui qual é o borrego esse aqui é o carneiro esse é carneiro já segunda muda o resto é todos dentro de leite cada um melhor do que o outro quem gostar da raça berganês tá aqui ó uma borregada top de linha aqui ó muito bons borregos bom gostar de uma borregada de luxo aqui tá aqui borregada berganês filé esse aqui ó pera aí um pouquinho por favor esse aqui é o carneiro feito já segunda muda agora o resto são todos dentro de leite e no meio dos nove só tem um carneiro que esse aqui ó esse roxo aqui ó esse é o carneiro feito segunda muda deixa eu ver se eles passam devagarzinho aqui ficar melhor pessoal ver aqui ó para vender os 10 repetindo por 15 mil sai 1500 reais agora top de linha são 10 borregos primeira de luxo quem quiser uma borregada boa vou tá deixando aqui o meu contato 82 que é alagoas 982 2299 70 ou então e lá no meu canal valdas ovelha que eu posto todos meus animal eu posso lá no meu canal lá tem muita coisa boa no meu canal temos dica para confinamento para recria tem presença de veterinário dando algumas dicas temos todo tipo de animal para revenda animal para corte para recria animal com documento sem documento temos vários tipos de animal então quem quiser visitar e se inscrever lá no meu canal agradeço é valdas ovelha aqui ó borregada primeira de luxo deixa eu subir aqui devagarzinho por favor viu todos estão disponíveis a venda aqui ó esse aqui é o carneiro que a segunda muda o restante é todos dentro de leite interessado só ligar para mim ou ligar para mim ou então ir lá no meu canal valdas ovelha e os animais todos que está lá estão todos disponíveis à venda os animais de luxo aqui ó primeira mesmo aqui quem gostar do que é bom tá aqui ó borregada dentro de leite repetindo só tem um carneiro no meio o resto é tudo borrego agora são as máquinas viu aqui ó deixa eles voltar por aí por favor viu deixa eles descer aqui fica melhor do pessoal muito bons borregos primeira de luxo aqui ó quem gostar da raça perganês aqui uma borregada top de linha muito bons animais ó humana止 Open Vamos lá.